Estamos falando diretamente da Comoditar Móveis Planejados, gente, tudo pra sua casa, o seu escritório, pra você dar aquela verdadeira repaginada, né Ana? Opa, com certeza. Fala pra gente de tudo isso, então. Vamos falar, vamos mostrar. Vamos mostrar. Aqui a gente tem uma variedade imensa aqui de cores pra vocês optarem, tá? E é muito importante pra gente ressaltar que além dos MDFs que nós podemos apresentar aqui, que só trabalhamos com MDF, também trabalhamos com o material de primeira linha em termos de ferragem. Então as corrediças são telescópicas ou com amortecedor, a tua escolha. São também as dobradiças com amortecedor, enfim, materiais que nós podemos estar oferecendo pra vocês. Só que agora eu tenho um convite pra vocês. Eu tenho um convite muito especial. Você que já tem o teu empreendimento em MRV, nós temos aqui algumas opções pra mostrar pra vocês e com uma facilidade de pagamento até longo prazo, ok? Estamos aguardando vocês por aqui. Que bacana. Então pra você aí que gostou de tudo isso e vai verificar muito mais, vindo pra Comoditar, endereço de telefone, Ana. Avenida Rio das Pedras, 1046. Maravilha o telefone. 3377-2261. Vem pra Comoditar.